São coisas que cutucam o judiciário, cutucam mesmo porque o legislador não tem solução para tudo e os romanos também não deram solução para tudo, então nós temos que tentar conciliar. Eu acho que, penso, se a gente levar a coisa para este lado, num capitalismo humanista, ou seja, o que nós queremos na nossa condição é capitalista, graças a Deus, mas nós precisamos ter o capital, não um capital voraz, nós precisamos ter um capital que seja, como diz, humanista, é a frase de Ricardo Saegg, mas na verdade ele precisa ter cheiro bom, ter perfume, o capital precisa ter alma. Se a gente pensar assim, eu acho que as coisas caminharão melhor, com as luzes do Espírito santo a nosso favor.